A história do xixifre Como assim, gente? É a pessoa que ganhou o xixifre Cada dia é uma novidade diferente Eu não sei que história é essa, mas é a xixifre dos seguidores Vamos dar uma olhada nessa história Se você tem história de xixifre também Manda pra gente aqui nesse e-mail Vamos conferir o que é isso, que é novidade Trazendo novidade aqui, ó, Brasil Olá, medrados Vou contar uma história 100% real que aconteceu comigo E foi muito surreal Que até hoje me custa acreditar Tudo ocorreu no ano de 2009 E eu namorava um policial militar Que trabalhava na Zona Sul de São Paulo Região classe média alta Até então ele estava alojado no quartel da polícia Até que um dos amigos dele iria se casar E estava pra reformar um sobrado deste mesmo bairro Como a noiva fazia muita questão de reformar toda a casa E não havia data marcada pro casamento O noivo decidiu emprestar provisoriamente a casa pro meu namorado Ficar alguns meses, talvez um ano, mais ou menos Até as reformas começarem Que amigo bonzinho, né? É, né? Emprestar uma... Gente, eu jamais faria isso Pois é, se assim Já tá com pretensão de casar Já tá resolvendo as coisas Vai emprestar a casa O problema não é a pessoa entrar, né? O problema é depois a pessoa sair É sair, né? E meu namorado resolveu me mostrar a casa do lado de fora Num dia de sua folga Ele me levou e me mostrou o sobrado com um portãozinho baixo E três degraus de escada Que davam pra porta principal Guardem essa informação Sem novidades até então Jargão muito usado por eles pra se referir Que até então tudo tranquilo Ele me disse que um dia me levaria na casa Juntamente com o casal pra me apresentar a eles Ele só levou pra ver do lado de fora É, só o lado de fora Então calma aí, calma aí, calma aí Ele já tá morando na casa Sim, acho que já Pelo que ele já está morando E ele só levou pra ver do lado de fora Só levou pra ver do lado de fora Meio estranho, né? É porque a bagunça... Não, bagunça Pode ser também Pessoa, né? Meio que... Tem muitos cuidados Né? Ok, tudo certo Ali ele passaria a dormir por um tempo E sem pagar aluguel Na época eu trabalhava como promotora de produtos capilares Pra salão de beleza Sempre com a minha mala de rodinhas pra baixo e pra cima Um dos bairros que eu atendia Era este da Zona Sul Um dia antes do tenebroso acontecimento Esse meu namorado me convidou pra irmos num passeio Em que veríamos animais de todas as espécies Aquáticos e terrestres Nessa época Era possível frequentar esse local Pois o preço era razoável Hoje em dia Você precisa negociar Pra poder entrar de tão caro que tá hoje em dia Eu sinto saudade daqueles passeios que custavam 10 reais Gente, não tem mais isso, gente Não tem... Agora você vai numa... Não tem mais 10 reais Hambúrguer é 50 reais Eu sinto falta, sabe? Quando o presente era 1,99 Ah, gente Era muita felicidade Então como um combinado por ele Inclusive me passando o nome da rua e tudo mais Quando eu terminei minhas demonstrações de produtos nos salões Que eu deveria passar naquele dia Meio que terminei meu expediente E fui até o local Cheguei uns 15 minutos adiantada E pude ver que de fato era a casa que outrora ele havia me mostrado Fiquei aguardando a vinda do príncipe desencantado Cá, 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 cá E nada do bonito das caras Liguei, liguei Nada, só a caixa postal Não entendi Ele combinou com ela Eu acho que de encontrar com ela ali na frente Pra poder ir pra esse lugar Ah, entendi, entendi Aquele dia especial estava nublado e chuvoso E já estava dando uma hora de atraso E isso não era do feitio dele Lembrando, ele era ou é Acredito que ainda seja PM E todo militar é mega pontual Não é não Depende Só quando é pro trabalho Porque sabe que senão vai dar uma hora Na vida Não é assim não Então comecei a achar que poderia ter acontecido alguma coisa mesmo Pois mesmo que ele por algum acaso estivesse atrasado Ele me avisaria Eu já estava com frio Molhada e pior Super aportada Aportada Apertada E uma vontade imensa de fazer pips E a garoa não perdoava Foi então que tive a brilhante ideia De ficar sentadinha na escada Pra tentar tapear minha bexiga Pois em pé estava muito difícil Não consegue Não dá, gente Não consegue Tudo é psicológico Quanto mais perto Do lugar do pips E aí na maçaneta da porta principal Apenas usando de apoio pra me assentar Foi aí que a porta abriu E pensei Meu Deus Que namorado responsável Como ele deixa a casa dos outros aberta assim Com fácil acesso E ele sendo PM Dos outros Mas as coisas que estão lá dentro Deve ser dele, né? É dele, né? Então ele tá nem aí Mais segundos Após meu espanto A vontade de fazer pips Veio com mais intensidade É, claro E aí aproveitei E fui procurar um banheiro Pra me aliviar A casa estava toda escura Luzes apagadas E com apenas a claridade do dia Que não ajudava muito Pois lembrando Estava um dia nublado E chuvoso Entrei rapidamente E mesmo a casa escura Deu pra ver Que estava bem cuidada Sinceramente Nem precisaria De ter as reformas mirabolantes Mas cada um É cada um Não ache Que você vai conseguir entender A cabeça das mulheres Que gostam de reforma Ah, e homens também Não são mulheres não O cara devia estar concorrendo Tá, mas eu tô casado Com uma mulher Que gosta de reforma É isso que eu quero dizer Ah, não é que eu gosto de reforma Enfim E passando pela escada Caracol imensa Toda de madeira Lindíssima Por final Por sinal Havia uma porta Que me indicava Possivelmente ser o toalete Abri a porta e já de cara Vi algo muito esquisito Que fui entender momentos depois Um varal Com um lençol pendurado Nossa, muito estranho Por que que estranho? O cara mora O cara tá indo ali Continua Porque ela já sabe O que aconteceu Nossa, muito estranho Medrados Mas segue o baile Eu fui tirar logo A água do joelho No término Logicamente Usei o papel higiênico E quando fui descartar o mesmo Reparei que a lixeira Vinha muitos outros Papéis higiênicos Sujos de você sabe O que vermelho Ih Ele se machucou Coisas vermelhas Ele se machucou Gente Numa embalagem de sorvete Sorvete Gente Não é dele Se é dele Ele tem gostos Muito peculiares Ai, pelo amor de Deus Ai me enfureci Pois sabia que ele estava Naquela casa sozinho Ou deveria estar, né Enfim Resolvi subir a escada de caracol Que dava acesso Ao piso superior do sobrado E me deparei com Duas portas fechadas Ai ela não estava mais Contendo a curiosidade Ela já fez o pips E continuou a procurar Agora a mulher vai até Essa mulher vai até o final Uma do lado direito E outra do lado esquerdo E por incrível que pareça Na minha mente Serginho Malandro Dizia pra mim Você escolhe a porta da direita Ou a porta da esquerda Glugluia e é Literalmente a porta Dos desesperados É, eu ia escolher portas Abrir uma por uma Eu ia fazer assim Na mesma hora Fui pra maçaneta Da porta da direita E o Serginho Malandro Continuava Yeah Você tem certeza Que quer abrir essa porta Ou trocar pela outra Você que é novinho Não entendeu o que eu fiz Mas você que é mais velhinho Sabe do que ele está falando Salse e fofo Virou teteia Vocês sabem o que é isso Me perdoem por essa imitação ridícula Fui e estava trancada E então fui para a porta esquerda E sim estava aberta Ao adentrar Vi que havia um enorme guarda roupas E uma janela de madeira Minúscula Que eu não conseguia abrir De jeito nenhum Ela ainda queria abrir a janela Um colchão king size No chão Sem cama Sem nada Colchão puro Sem lençol E com uma marca escura No colchão Vermelho Vermelho E ao lado de uma sacolinha No supermercado Cheia de coisas protetivas Usadas E sujo de vermelho A vamba Estava naqueles dias E desci rapidamente Para o banheiro Onde pude constatar A mancha também No lençol Por isso Ela achou Não sou estranho Fiquei tão furiosa Tão indignada Aí subi Abri as portas Do guarda roupa Nem sei porquê E vi que estava O pol 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 dele Popol Popol Ah Estava na situação Ele falou Popol Achei que era Popol É No caso foi a edição Teve que botar o popol Entendi Popol Entendi A minha vontade Foi de levá-lo Até o seu chefe Entregar Pela irresponsabilidade Do dito cujo Pois Se eu cidadão honesta Com facilidade Adentrei a residência E consegui ter acesso Aquilo Quanto mais Uma pessoa Que não é cidadão honesto Sem esforço algum Faria Mas no final das contas Deixei pra lá O que me arrependa Até hoje Até o dia de hoje Isso tem uns 15 anos Minha prima na época Estudava na mesma sala Que ele Faculdade de educação física E ao anoitecer Vendo ele na faculdade Falou pra ele Que eu desde 15 horas Estava no sobrado Furiosa com ele E que o celular Só caía na caixa postal Enfim O namorado mudou De cor Instantaneamente KKKKK Por que será Né Gelou Porque ele sabia Que lá Tinha sorvete Tinha sorvete Exatamente Rapidamente Abandonou as aulas Naquela noite E foi voando Pro sobrado Onde me encontrou Mais brava Que um pitbull Sem adestramento E foi ali Todo arrogante Perguntando o que eu fazia Ali Ué Te esperando Como eu adentrei A casa Enfim O Id Simplesmente Esqueceu Que havia marcado Comigo um dia Antes Pra passear Ele esqueceu Enfim Relacionamento Abalado Abalado Acabado Né Acabado Eliminado Totalmente E ele veio Com a desculpa Esfarrapada De que outro PM amigo dele Dono do sobrado Pediu pra dormir lá Só pra levar Uma garota Nossa Que o sujeito ruim Pra mentir Falar sério O bom O final Vocês já sabem Beijos pra vocês Meus lindos Seus lindos E pessoal Parem de chamar o Franklin Fran Fran Pois ele detesta Franzinho Franzido Franzinho é melhor Gente Que meu apelido Roroso Cá 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 Brinquadeiras à parte Gosto demais Do trabalho de vocês Um beijo enorme E fui Beijo Olha Ah pô Só ele falar ali Que foi meu amigo Que tá levando Já é um Sem noção real Você já vê Se for verdade A gente tem que considerar Se for verdade Ele tá cobertando Uma coisa muito chata Tá A gente tem que considerar Que as pessoas Podem Podem Mas podem ser elas mesmo Enfim Mas eu não acho Que é verdade não A verdade é o que Ela encontrou mesmo Eu acho que é Eu acho que foi O que você acha Que aconteceu mesmo E o sorvete Tava lá pra mostrar Que aconteceu E é isso gente Quer mandar sua história Manda sua história Aqui pra gente A gente não conta os nomes Tá bom Manda aqui nesse e-mail Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau Tchau